Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar Ficar bem à vontade e matar minha saudade Eu vou à estação das rocas, vou Eu vou lá no banal das caixas, vou O forte do presépio e depois do ponte do açaí Simbora! Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês de férias, vou voando pro Pará Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar E matar minha saudade, dançar, curtir, ficar de boa Eu vou à estação das rocas, vou Vou sair à noite com os amigos, eu vou me jogar Eu vou lá no banal das caixas, vou O forte do presépio e depois do ponte do ponte Simbora! Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacatã, dançar, curtir